Para, não para, não para, vai! Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Isso é mania que as pessoas têm Se ajudasse em nosso senhor Eu não pensaria só no amor Se ajudasse em nosso senhor Eu não pensaria só no amor Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Isso é mania que as pessoas têm Daí, se ajudasse em nosso senhor Eu não pensaria só no amor Se ajudasse em nosso senhor Eu não pensaria só no amor Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Ah, meu bem, não faz assim comigo não Venha preparar você também Com o Rodriguinho E aí